Tudo bem? Olha que fofinha a Helena. Gente, eu não estava gravando vídeo, mas o touch do meu celular tinha estragado. Então, por isso... Peraí, gente. Eu vou só colocar... Então, hoje eu vim fazer uma truquinha da minha filha Helena. Então, porque tá muito calor esse vestidinho, é muito quente. Então, eu vou trocar ela, né, gente? Eu vou colocar uma roupinha bem gostosinha, que ela vai amar. Então, vamos já começar. Então, gente, já tirei aqui o vestidinho. Agora eu vou colocar essa roupinha aqui, ó. Tem uma outra rosa, mas ela é muito escura. Aí, vai ser um pouquinho mais caloresta. E ela é um pouquinho mais quente. Esse barizinho aqui eu ia colocar por baixo, mas vai deixar muito quente. Só esse daqui, ele tá bom. Então... Então, eu vou colocar esse daqui. Já boto quando eu deixo pra colocar. Prontinho, gente. Coloquei aqui, ó. Ela tá muito linda, gente. Aqui, ó. Agora eu vou colocar esta calça. Porque eu não achei a saia dela. Eu não sei aonde que tá a saia dela. Por isso que eu vim ter que colocar uma calça mesmo. Mas essa calça aqui é bem fresca. É a calça bem veladinha. Então... Ela é muito bonitinha, gente. Ela ama muito. Aí, daqui a pouco, eu vou dar uma madeirinha pra ela e dar o biquinho dela. Aí, depois, ela vai dar uma sonexinha. Então... Ai, que bonitinho que tá ficando. Ela deita. Ela tá até de fulalda por baixo. Eu coloquei antes disso. Olha, gente. Que bonitinho. A ratiazinha. Olha que bonitinha que ficou. Agora, ela vai mamar. Gente, pra quem não sabe. Eu coloquei água com sabão aqui dentro. Pra fingir que é leite como copa, sabe? Aí, eu coloquei. Pra fingir mesmo. Mas eu fingo que é uma coisinha. Gente, eu vou deixar descalço. Porque tá muito calor. Aonde eu tô morrendo. Aonde eu tô. Prontinho. Prontinho. Eu vou fechar aqui, ó. Peraí. Fechei ali a mamadeirinha. Agora, é só colocar o biquinho nele. E colocar ela pra dormir. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. Até os próximos vídeos. Adiós. Tchau. Tchau.